Você veio representando o Clube das Mulheres? Com certeza absoluta, o Clube das Mulheres sempre apoiando as mulheres. É? Apoiando mesmo quando elas estão sendo vítimas de machismo? Com certeza. Você não acha que o Clube das Mulheres é um exemplo de machismo? Muito pelo contrário, o que eu quero é que elas tenham o mesmo direito que os homens. Os homens podem ver um show de strepitis de mulher, a mulher também pode ver o strepitis de homem. Da mesma forma. Eu sou super a favor do que elas façam, fazer o que elas quiserem. Até não ir ao Clube das Mulheres, mas tem a opção de poder ir ao Clube das Mulheres. Tem muito marido que não deixa a mulher ir. Acho que é o dono dela. Eu sou super a favor da liberdade. Quanto mais liberdade, mais negócios, né, Cláudio? Pra mim é ótimo. Tá certo.